. 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 Eu disse, ela morreu por volta de que hora? Ela faleceu por volta de que hora? Foi mesmo? Foi em Terezinha do hospital, qual foi o hospital? Ela é de Ueiras, né, Rabeu? Ueiras Eu sei Tem filhos? Ela deixa filhos ou não? Não, Geraldo, eu acho que não, Geraldo ia falar O corpo vai ser sepultado em Ueiras? É, eu não Mas, rapaz, que coisa, rapaz Sábado passado eu fiz uma entrevista com ela, ela aparentemente bem Falando que gostava de elas bobelosas e tudo Mas, às vezes a gente tem essas coisas, né A gente faz um plano, um projeto e dois treinando, né É Seu Rabelo, ela era diabética? Rapaz, eu era diabético, rapaz E aí, a realidade chegou a seis anos E ela era uma das masculinas, né Eu sei É, quantos anos ela tinha, seu Rabelo? Cinquenta Cinquenta anos Que coisa triste Pois, meu amigo, eu agradeço qualquer coisa Você me liga aqui nesse telefone Tá bom, Rabelo? O nome do senhor é o quê? José Antônio Rabelo? Como é? Como é? O nome do senhor é José Antônio Rabelo? Como é? João de Deus da Costa Rabelo João de Deus da Costa Rabelo E o nome dela era Fátima Rabelo A gente fecha o senhor Rabelo Pois, obrigado, viu, pelas informações Tudo bem Vou passar aqui, valeu Tchau Tchau, tchau, tchau